Hoje eu vou seguir a rotina impulsiva do Cristiano Ronaldo e mostrar porque mais ninguém do mundo consegue fazê-lo. Primeiro o Cristiano Ronaldo acorda e fica um tempo sem comer. Depois ele começa o primeiro treino físico dele. E gente, falar com vocês eu já quase morri fazendo. Em seguida ele faz uma corridinha leve de 15 quilômetros. Um tempinho de meditação e sim partimos pro café da manhã. Só que nessa hora eu encontrei com a maior inimiga do Cristiano. E segundo ele, se eu tomasse ela eu nunca mais poderia virar um atleta de verdade. Novamente mais treinamento. Você tem proteína, né? Cristiano Ronaldo come proteína. Mano, você comeu a Joaninha? Depois ele passa um pouco de tempo com a família e cuidando do filho. E agora se vocês quiserem que eu faça mais rotina de jogadores, deixa o like e me segue. Tamo junto!